A minha infância foi muito, assim, desprotegido pelo pai, porque já era um alcoólatra, né? Ele era, posso dizer, o ser humano que eu tinha mais medo da face da terra era ele. Eu vivia, assim, isolado, muito solitário, triste desde pequeno, né? Muito precisando de família e não tinha. Eu fui buscar esse carinho, essa atenção. Deixa eu ver, eu tive que sair para o mundo. Eu morei dentro de uma quadra que era uma boca de fumo, na 405 Norte, conhecida no Brasil todo na época. E já fui acompanhando justamente com o que eu tinha e não sabia que era o dom de cantar. Fui criando na minha mente situações de que eu vou cantar e vou viver dentro deste mundo, de drogas, de perder esse medo, esse pânico, esquecer essas coisas que meu pai fez com minha mãe. Eu cantava e explorava o meio do tráfico de drogas para poder distribuir por meio deles, da música, passar de um para o outro, vender, passar para aquele que consumia. Muita cocaína, muita droga, muito dinheiro. Não era a vida que eu queria para mim. Não era isso que eu queria para mim. Eu, quando chegava que eu me via sozinho entre quatro paredes, eu buscava oração, buscava conversar com Jesus e pedia perdão, porque eu sabia que dentro de mim, do meu coração, eu não tinha essa maldade. Eu não queria essa vida para mim. Eu tive um decorrer de 35 internações, né? Por aí, em média, ou menos, até 32, 35, eu não me lembro mais ou menos. Mas foram milhões de internações. Eu queria me libertar disso. Quando eu saía, eu falava, acabou, não vai ter mais. E não, caía de novo. Fui até para centro de Macumbas e dizia que ia tirar de mim a bebida, a droga, e não tirou. Minha última internação foi, vai fazer sete meses. Não foi boa. Eu pedi para sair, a minha mãe me tirou. Eu voltei com a minha companheira. Nós voltamos. Nós fomos para uma igreja pentecostal, que ela estava numa crise de depressão. E aconteceu que nós estávamos num estado, assim, de tirar aquela coisa, de tirar que ela estava endemoniada, que ela estava com uma cumba feita em cima dela, e se pedia dinheiro, dinheiro, dinheiro para poder tirar. E que eu mesmo colocasse a mão em cima para tirar, foi quando eu vi um dia um programa na internet, que era do pastor Ivan Saraiva, dizendo que Mateus 7, versículo 23, 24, né? De tirar demônios, de falar em línguas. E aquele eu saí da internet e eu falei para ela, e eu falei, olha, vamos buscar. Porque eu sempre, sempre tive esse de dentro de mim de estudar a Bíblia, a verdade. Eu nunca acreditei muito nessas coisas que o homem fala. Então foi encaixando no que eu já pensava a Novo Tempo. Eu hoje sou uma pessoa agradecida 24 horas por dia por existir a Rede Novo Tempo. Eu oro todos os dias para que ela venha expandir no mundo inteiro, porque ela me salvou, ela me libertou. Ela me trouxe a aprender, ainda que seja um grão de areia que eu estou aprendendo hoje, com os programas do pastor Ivan Saraiva, Luiz Gonçalves, Bíblia Fácil, os cantores Arautos do Rei, as canções maravilhosas que eu escuto. Puxa vida, me encanta muito, muito. É difundir o que eu buscava desde, eu acho que desde criança. Cadeia, né, morte, uma cadeira de roda ou em cima de uma cama. Era onde eu tinha que estar hoje, não era para estar aqui. É emocionante você passar por tudo isso na vida, e hoje você está em pleno estado de saúde perfeito, e hoje você está assim, viver por tudo que eu vivi, e, sabe, não senti merecedor. A Novo Tempo me trouxe, me trouxe e me traz maravilhas a cada dia. Eu me sinto um novo homem. Eu sinto um, no falar, no giscular, no pensar, que até nisso é perigoso, né, em tudo isso eu sou uma nova criatura. Ele vai me transformando a cada segundo, a cada minuto, a cada hora da minha vida. Eu sinto um, no falar, no falar, né, não sei, não sei, não sei, não sei. Obrigado.